Bora de Baby Metal? Mais uma do Baby Metal? E eu acho que essa eu não conheço, tá? Eu tenho quase certeza que eu não conheço essa música. Vamos lá! Let's go para a Monochrome. A única música que eu conheço que se chama Monochrome eu não gosto. E é de uma banda brasileira. Vamos ver se essa vai ser a primeira Monochrome que eu vou gostar da minha vida. Climazão de tensão. Parece que vai ser ao vivo também. Já falei que se essas meninas vierem para o Brasil eu vou nem penso das vezes. Se eu tiver dinheiro sobrando eu vou também. Mas... Mas para ficar sentado. Eu não fico na pista nunca mais. Meu corpo não aguenta. Mat, show de ouroque sem pisca-pisca não é show de ouroque, Mat. Entenda. Ainda mais em arena fechada. Mat, show de ouroque sem pisca-pisca. E totalmente intencional as luzes serem só brancas O nome da música é monochrome, né? Monochromático Elas são todas de preto sem uma cor sequer Oh, esse drum roll Que delícia É absurdo o quanto que a voz dela ao vivo é boa, véi É assustador Agora do telefone, ok? Eu queria conseguir ligar a lanterna do meu celular tão rápido desse jeito, viu? Eu queria muito ter essa capacidade de ligar a lanterna do meu celular tão rápido E aí, gente pra caralho Usuário de Motorola sai apenas balançando o celular Dami, obrigado pelo falou, seja bem-vindo Será que se eu balançar, acende? Não, não acende Calma aí 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 O que é isso? O que é isso? O que é isso?